E estamos de volta com o seu jornal. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que as autoridades investigam as explosões ocorridas ontem em Boston como ato de terrorismo. As bombas usadas no atentado durante a maratona de Boston deixaram três mortos, entre eles um menino de oito anos e 176 feridos. Segundo as autoridades, os artefatos eram uma espécie de panela de pressão que, depois da explosão, mandaram estilhaços para diversos lados. Ainda não se sabe quem foi o responsável pelo ataque, mas especialistas levantam hipóteses sobre o atentado. Confira no comentário de Flávio Aguiar, direto de Berlim. As duas bombas que explodiram, existem também informes de que haveria mais bombas que não explodiram? Demonstram que o ataque foi preparado, foi planejado com antecedência, com bastante antecedência. Fala-se na necessidade de meses de preparação para a execução desse atentado. Uma conjetura que vem sendo feita é a aproximação deste atentado com a greve de fome de prisioneiros suspeitos ou acusados de práticas terroristas, notadamente ligados a grupos islâmicos, em Guantánamo, na base norte-americana mantida na ilha de Cuba. Entretanto, essa vinculação apresenta também algumas dúvidas, porque uma conjetura que é feita é com a atividade de grupos de terroristas de extrema direita nos Estados Unidos. Devido, sobretudo, à aproximação da data deste atentado com o 19 de abril, que é o aniversário do chamado atentado de Oklahoma, em 1995, praticado por um grupo de extrema direita, que deixou um saldo de 168 mortos de uma explosão num prédio federal. E outra é a semelhança de método com o atentado praticado no Parque Olímpico de Atlanta, no estado da Georgia, usando bombas de fragmentação de fabricação caseira, essa que junta pregos, pedaços de metal, parafusos e outros objetos contundentes, o que explica também o alto número de feridos em Boston ontem. É sendo ainda para traçar suspeitas. Uma coisa é certa, entretanto. No plano político, esse atentado vai reavivar um clima de paranoia que muitas vezes toma conta da política norte-americana. E certamente isso dificultará discussões necessárias e imprescindíveis, como a do controle sobre a venda de armas e também a discussão sobre o próprio fechamento da prisão de Guantánamo, uma promessa do presidente Barack Obama que ainda não foi cumprida. Flávia Guiar, direto de Berlim, para a TVT.